Fala galera, NyxNaira mais uma vez pessoal, e hoje voltamos com um vídeo muito diferente no canal. Hoje a gente vai estar falando de Pokémon Unite, vou estar mostrando um guia pra vocês de como jogar com Snorlax. Bom pessoal, Pokémon Unite lançou aí, a gente tem diversos Pokémons pra testar, né? Obviamente a gente quer saber jogar com todos, ver qual é o melhor e qual que a gente se adapta mais. Eu joguei aí com Snorlax algumas partidas, ele foi o personagem principal, o inicial que eu escolhi. E eu quero estar passando pra vocês aí um guia, além de builds que vocês podem estar focando no Snorlax de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre as builds, sobre os equipamentos, e em geral aí sobre como o Snorlax funciona e como ele roda aí também as habilidades dele. Bom, primeiramente eu quero apresentar pra vocês aí essa página do Pokémon Unite.gg, tá? .gg, ele é uma página aí feita por fãs, onde é que a gente consegue encontrar várias informações sobre o jogo, sobre os personagens, tier list, builds e etc. Vamos começar dando uma olhada nas informações aqui do Snorlax, e depois a gente vai pra uma gameplay, eu vou mostrar pra vocês aí como é que ele joga e como é que ele funciona e o quão bom esse personagem é. Ele é um personagem melee, isso significa então que ele vai estar dando ataque de perto, ele vai ter que se locomover até próximo dos inimigos, né? Pra estar conseguindo dar algum tipo de dano. Ele também tem um atributo aqui de defender e novice. Significa então que ele é um personagem fácil, né? De a gente começar jogando, pra galera que tá aprendendo aí, quer aprender a jogar com ele, ele não é um personagem muito complexo. E ele é um personagem defender, voltado mais pra defesa e pra aguentar dano. Se a gente olhar aqui então, né, na questão da barra de status dele, né, de atributos dele, a gente pode ver que em questão de ofensa ele não é um personagem muito ofensível, mas ele dá um dano bem legal também, vocês não precisam se preocupar. Dá pra matar tranquilamente os inimigos jogando com o Snorlax se você tiver aí a build correta, utilizar os ataques corretamente, e principalmente porque você vai aguentar muito mais porrada que o seu inimigo. Em questão de Endurance, o personagem, então, ele tem o máximo, né, ele é muito forte, ele tem bastante resistência, mobilidade ele tem 2, ele é um pouco lento pra se locomover. E na questão de suporte, né, que ele é um personagem pra suportar e ajudar os nossos amigos de grupo, ele tem 2.5, então ele funciona também, né, como uma questão de suporte. Vamos passar então aqui e vamos dar uma olhada nos ataques do Snorlax, beleza? O ataque normal, então, a cada 3 ataques ele vai estar dando um dano em área, e vai diminuir a velocidade do oponente. A gente pode ver aqui, né, no videozinho que ele dá 2 ataquezinhos e depois pula em cima. Então, essa aqui é a animação e mostra bem fácil, bem rápido, esse site mostra como é que o personagem roda. O segundo habilidade é uma habilidade passiva. E o que significa? Que a gente vai aumentar o efeito das healing berries. Existe no jogo aí umas berries de recuperar vida espalhadas pelo mapa, e a gente pode passar por cima delas e tá pegando essa vida. No caso, a passiva aqui, Glutone, do Snorlax, vai fazer que a gente recupere mais vida do que os outros personagens iriam recuperar. A primeira habilidade, então, Tackle, ela aqui no nível 1, né, ela vai se mover em direção ao inimigo, e vai acertar esse inimigo, causando um certo slow nele. Também, essa habilidade aqui, ela tem um dano AOE, e o que significa que ela acerta vários inimigos se eles estiverem agrupados no mesmo local. A segunda habilidade do Snorlax é a habilidade chamada de Rest. O que essa habilidade faz? Ela praticamente faz com que o Snorlax deita no chão, e ele descanse por alguns segundos, recuperando, tá, o HP do personagem. Ele também aplica um meio que debuff nos oponentes que estão em volta, que é o efeito de Routing. Isso aqui faz com que o oponente aí, ó, ele não possa se movimentar enquanto a gente ativa essa habilidade. Então, o Snorlax vai se deitar no chão, vai dormir, e vai meio que trancar os oponentes que estão ao nosso redor. A terceira habilidade é o Heaven Slam. Essa habilidade, então, ela é uma evolução da primeira habilidade, e ela faz aí com que o Snorlax se atire no chão, beleza? E ele também aí causa um certo dano AOE, e também causa esse dano aqui chamado de Displacement. A próxima habilidade do Snorlax é a Playo. Esse cara aqui, ele também ocupa o lugar da primeira habilidade dele, e ela basicamente faz com que o nosso personagem, ele dê um dano maior nos inimigos. E também, caso o nosso personagem tenha uma quantidade de vida baixa, a gente vai estar aplicando o efeito de Vampirismo, onde a gente vai estar recarregando a nossa vida conforme a gente ataca o inimigo. Então, essa habilidade é uma habilidade bem legal também, e ela também ajuda que o Snorlax se mova um pouquinho mais rápido, ela vai dar um pequeno boost na velocidade do Snorlax também. A próxima habilidade é a habilidade Block, e ela fica no local da segunda habilidade do Snorlax, que era a Rest. Essa habilidade aqui, então, ela vai fazer com que o nosso personagem crie uma barreira, que vai empurrar os inimigos e também vai causar um certo delay, um certo atordonamento nesses inimigos, conforme eles forem acertados pela barreira. Essa barreira aí aumenta bastante a defesa do Snorlax, então ela serve bastante para quando estiver em teamfight, e a gente tiver que afastar os inimigos dos nossos amigos de grupo, dessa maneira salvando nossos amigos e também causando um pequeno slow nos inimigos, já que eles vão ficar com esse pequeno atordonamento. E a última habilidade aqui é a habilidade Yam. Ela basicamente põe o nosso oponente para dormir. Com essa habilidade, o inimigo vai ficar meio que em sleep mode por durante alguns segundos, permitindo que a gente consiga fugir ou até mesmo atacar esse oponente enquanto ele está nesse modo. E a habilidade especial do Snorlax, galera, é essa habilidade chamada de Power Nap. Ela basicamente permite que o nosso personagem se torne imune a alguns ataques, e também causa dano nos inimigos que estão perto através do tempo. Ela é uma habilidade muito mala, porque além de ela dar dano nos inimigos, tem um dano away, o que significa que ela acerta todos os inimigos que estão em volta da gente, ela também recupera a vida do nosso Snorlax. Então essa é uma habilidade especial, ela é muito bacana, e ela é muito boa de usar quando vocês estiverem teamfights, ou estiver quase morrendo, precisar recuperar a vida. Isso é uma habilidade que o Snorlax tem, que eu acho muito boa e diferencial dos demais pokémons. Como eu falei, o Lerense 7 também possui builds. Eu escolhi uma build aqui chamada Pulverizing Pancake, que eu achei muito bacana. Ela basicamente aqui vai usar os ataques Circle, Flail e Yawn. Então, dessa maneira, a gente vai estar podendo utilizar esses três skills aqui. E em questão de equipamentos, ele utiliza aqui ó, Muscle Band, Focus Band e Rocky Helmet. Esses são esses três equipamentos que o cara que criou essa build propôs pra gente estar utilizando. E por quê? Porque o Muscle Band vai estar aumentando os ataques básicos do nosso personagem, toda vez que a gente acertar o inimigo. O Focus Band, quando o nosso HP estiver baixo, ele vai gradualmente sendo recuperado. E o Rocky Helm, depois de a gente tomar uma certa quantidade de dano, a gente vai replicar esse dano para os personagens, né? Os inimigos que estão perto da gente. Então, a gente meio que vai estar espelhando o dano pros inimigos também. E como o Snorlax é um personagem muito parrudo, que aguenta muito dano, ele vai estar conseguindo replicar mais dano antes de morrer. Então, é muito bacana essa build aqui que o cara fez também. Aqui em Status Boost, a gente consegue ver quais são os status que o nosso personagem vai estar tendo aumento, né? Utilizando esses equipamentos. A gente tem aqui o status da D, A, S, Def e HP. E aqui do lado a gente consegue ver o quanto que está aumentando cada um, além de ver quais são os itens que aumentam o quê. Bom, galera, já estou aqui com o meu Pokémon aberto e a gente vai jogar uma partida usando o Snorlax, que é o personagem que a gente comentou aí. Vamos lá selecionar, então, uma partida aqui. E vamos estar adentrando neste mundo de competição aí e vamos estar utilizando o Snorlax para ganhar a partida que com certeza a gente vai ganhar, né? Vocês podem ver, eu estou jogando no meu celular aqui, tá? Eu não gostei muito da jogabilidade do emulador, eu achei que ele ficou meio lento para mim. Eu preciso dar uma olhada no meu emulador para ver se eu consigo arrumar as configurações, mas ficou bem demorado e eu prefiro muito mais jogar no celular, uma vez que é muito mais rápido e muito mais fácil de jogar também, né? Usando os dedos do que está usando o mouse e teclado. Então, eu vou estar gravando esta gameplay no meu celular, mas eu vou estar postando o vídeo aí editando para você ver bonitinho para ficar bem bacana com a minha câmera aqui e vocês conseguem me assistir jogando também. Beleza, selecionamos aqui o nosso Snorlax. Vamos vir aqui em Battle Prep. Para quem está ligado muito bem como é que funciona isso aqui, aqui a gente consegue fazer algumas configurações de itens de batalha, de equipamentos e de moveset do nosso personagem. Além de, se a gente clicar aqui em Edit, a gente consegue ver qual que é a lane recomendada para o personagem que a gente selecionou. No caso do Snorlax, a lane recomendada é a top, então a gente vai jogar de top. Eu vou aqui selecionar quais são os itens que eu quero, na verdade, quais são as skills que eu quero que o meu personagem selecione depois. Beleza, bonitinho. E agora, né, vamos vir aqui e vamos confirmar que a gente vai estar jogando o de Snorlax. Beleza, começou a partida aqui, então, galera, e vamos ir para a porradaria, né? Vou começar pegando aqui minha primeira habilidade, que é a tackle do Snorlax. E aí, como vocês podem ver, a gente tem 10 minutos de partida. Então, as partidas são bem rapidinhas. Não é uma partida de LOL que demora 40 minutos, ou uma de Dota que demora 2 horas, né? Vai ser aí bem tranquilo de a gente estar jogando. E eu vou estar mostrando para vocês aí como é que eu estou jogando para o meu Snorlax e como é que eu estou criando esse monstro. Mas já liberamos a segunda habilidade. Vamos, por enquanto, aqui ficar stackando as bolinhas de pokébolas para a gente estar destruindo depois as torres dos inimigos. Ah, eu estou aqui com o Pikachu. Ó, já está vindo um Charmeleon ali. Eu vou me sentar porrada nele. Se a gente conseguir, vamos ver. Demor blow aqui. O cara está fugindo, né? Safada. Bom, por enquanto, vamos segurar a linha aqui e vamos ir farmando, né? Na medida do possível. Aqui tem uma berry, ó. Vou pegar a berry. E já estamos de vida cheia de novo. Vamos descer para a jungle aqui e ver se a gente acha algum inimigo que a gente pode matar, né? Para a gente estar upando o nível dos nossos Snorlax. Aí pegar um item de movement speed. E agora aqui vamos matar esse cara de G. Beleza. O cara de G morreu. Vou descer a lane aqui, guys. Pelo jeito, a galera aqui de baixo está rushando. Então eu vou ver se eu consigo ajudar aqui o time. Eita, lascou. Nossa! Vou dar rest aqui e torcer para vir me ajudar. E morri. Errei, né? O pulo do gato ali. Acabei me metendo no meio de três inimigos. O mapa me enganou. Mas tranquilo. Vou descer de novo para ajudar a galera lá embaixo porque, pelo jeito, lá em cima está tranquilo, né? A gente está conseguindo segurar com dois personagens do grupo. Então vamos ver se eu consigo ajudar aqui embaixo por enquanto. Aê, matamos. Na verdade, eu matei, né? Roubei o fio do cara. Desculpa. E vamos matar mais um, galera. Muito bom. Bom, eu acredito que eu tenho pokebola. Eita, está vindo o cara aqui. Eu tenho pokebola para largar aqui. Então eu vou tentar largar aqui. Larguendo. Boa. Mas não morreu, né? Achei que ele ia conseguir... Eu achei que a gente ia conseguir destruir a torre. Não foi o caso. Vamos matar esse Charmander. E o Charmander foi de base também, né? Sem chance. Olha, o cara brotou do nada. Mais um foi para o saco. Vamos matar esse cara aqui agora. Mais um. Vamos dar um joinha, né? Importante. Provavelmente a base dos caras vai cair agora. Não tem como ela ficar de pé. Vamos lá. Botar as pokebola e destruir uma base. E agora então é só puxar, galera. Vamos fazer a mesma coisa com as outras bases, né? Ah, tive a habilidade errada. Racheei. Acontece? Vamos ver se eu consigo matar esse cara antes de morrer. Matei, mas agora estou sendo perseguido. Deixa eu ir lá aqui. E vim para a minha base. Mas olha que safado, cara. Deixa eu ativar o escudo protetor aqui. E jogar o Charmander para o lado. Eu posso pegar a Barry. Pegar a Barry boa. A gente pirei toda a vida para ele na Barry. E estamos socando os caras, né? Os caras estão apanhando muito forte. Vamos matar esse cara aqui que ficou para trás. O Pikachu ficou embora. Não abandonou o cara. Vamos usar o escudinho. Proteger meu time. E o Pikachu foi também dentro da base. Caralho. Os caras estão sendo destruídos. Deixa eu ver se eu consigo ativar o escudo aqui para proteger a gente. E vou morrer. Ah, quase consegui ativar a ult, ilisada. Mas não deu certo. Acabou que eu morri um pouco antes de ativar a ult, né? Bom, tenho tempo de revive agora aqui. 6 segundinhos. Bom, vou deixar a ilisada que está lá embaixo, né? Se virar. E vou subir e tentar ruxar o top, né? Para a gente quebrar a primeira torre deles lá em cima. Isso foi uma coisa que a gente não fez ainda. Bom, destruímos as duas torres já do lado esquerdo. Então, os caras não tem mais muito o que fazer, né? Ui. Correu em cima de mim. Vou fugir daqui. Obviamente. Não queremos morrer, né? Nossa, estou para o lado errado, ilisada. Tinha aí. Mas vamos quebrar a torre aqui debaixo. Ah, não conseguiu. Tá, faltou até um pouco. Minuto final de jogo, galera. O time deles aí só tem uma torre. Vamos ver se eu consigo chegar lá com o meu time, né? Para a gente derrubar a última torrezinha dos caras. Mas, querendo ou não, eles já perderam esse jogo, né? Eles só tem aí um minuto e não tem como eles recuperar. Nesse tempo. Vamos pular aqui no Shabizard. Matar ele. Dá um Heavy Slam aqui. E agora correr. Acabou e os caras estão brabos. Os caras estão vindo brabos. Será que eu aguento 5 segundos? E sobrevivemos. Time is up. Acabou a partida. Vamos ver agora a pontuação. Conseguimos 543 pontos. Conta 371 coisa ali do time inimigo, né? 3, 7, 5. Muito bom, muito bom. Dei 14 assistes e matei 5 personagens. Bem legal. Vamos dar joinha em todo mundo aqui. Vamos avançar. Ver se a gente pôs algum nível. Não pôs nível. Ganhamos aí 40 moedinhas. E é isso. Bom, galera. É só pegar gameplay do Snorlax aí. Seguindo mais ou menos, né? Os poderes e coisas que eu falei pra vocês ali na comparação quando eu passei o guia dele. Ele é um personagem bem tampudo, como eu falei. Ele resiste bastante a dano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que o vídeo ajude a vocês aí a jogar de Snorlax. Vou estar deixando o link do site, tá? No comentário do vídeo. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem estar acessando. Não esqueçam de deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito o vídeo a ser compartilhado pra mais pessoas. E se vocês deixarem um comentário bonito, eu vou estar dando o meu coraçãozinho no comentário de vocês. Muito obrigado, galera. Vejo vocês na próxima. Continuem lindos e maravilhosos. Falou. Tchau.